Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca, manto a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca, manto a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Amor, eu tenho para te dar Quando eu passo e vejo ela debruçar Tá na janela da vontade de passar Nos cabelos dela Eu já não consigo nem dormir Se me deite com ela vou sonhar Pois faria tudo isso só pra te amar Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca, manto a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Se eu soubesse que tu me for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca, manto a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Dou comida na boca, manto a tua sede E vou te balançar Ou eu tenho pra te levar Não bagule o sede Arma minha rede e vou te balançar E vou te dar um beijão E vou te dar um beijo Se eu soubesse que tu me for dormir Você fez um café quando se levantar E vou te dar um beijo Legenda Adriana Zanotto